Aí papis, tudo bem? Hoje eu vim ler o livro Bom Dia a Todas as Cores! Então já é dia no seu like, like, like papi, yeah! E se inscreve no canal se não é inscrito, então vai para o vídeo! Uou! Meu amigo Camel Leão acordou de bom humor Bom dia sol, bom dia flores, bom dia a todas as cores Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho Mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas E saiu para o sol, contente da vida Meu amigo Camel Leão estava feliz, porque tinha chegado a primavera Eu, sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu Eu hoje estou bem com a vida, ele disse Quero ser bonzinho para todo mundo Logo que saiu de casa, o Camel Leão encontrou o professor Pernilongo O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal Bom dia professor, como vai o senhor? Bom dia Camel Leão, mas o que é isso meu irmão? Por que é que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem Olha para o azul do céu Por que não fica azul também? O Camel Leão, amável como ele era Resolveu ficar azul, como o céu de primavera Até que numa clareira, o Camel Leão encontrou a sabia laranjeira Meu amigo Camel Leão, muito bom dia a você Mas que cor é essa agora? O amigo está azul por quê? E a sabia explicou que a cor mais linda do mundo Era a cor alaranjada Cor de laranja, dourada Nosso amigo bem depressa Resolvou mudar de cor Ficou logo alaranjado Ficou logo alaranjado Louro, laranja, dourado E cantando alegremente Lá se foi ainda contente Na pracinha da floresta Na pracinha da floresta Saindo da capelinha Vinha o senhor louva-a-deus Mas a família inteirinha Ele é um senhor muito sério Que não gosta de gracinha Bom dia, Camel Leão Que cor mais escandalosa Parece até fantasia para baile de carnaval Você devia arranjar uma cor mais natural Veja o verde da folhagem Veja o verde da campina Você devia fazer o que a natureza ensina É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor Ficou logo bem verdinho E foi pelo seu caminho Vocês agora já sabem como era o Camel Leão Bastava que alguém falasse Mudava de opinião Ficava roxo, amarelo Ficava cor de pavão Ficava de toda cor Não sabia dizer não Por isso, naquele dia Cada vez que se encontrava com algum de seus amigos E que o amigo estranhava a cor com que ele estava Adivinha o que fazia o nosso Camel Leão Pois ele logo mudava Mudava para outro tom Mudou de rosa para azul De azul para laranjado De laranja para verde De verde para encarnado Mudou de preto para branco De branco virou roxinho De roxo para amarelo E até para cor de vinho Quando o sol começou a se pôr no horizonte O Camel Leão resolveu voltar para casa Estava cansado do longo passeio E mais cansado ainda de tanto mudar de cor Entrou na sua casinha Deitou para descansar E lá ficou a pensar Por mais que a gente se esforce Não pode agradar a todos Alguns gostam de farofa Outros preferem farelo Uns querem comer maçã Outros preferem marmelo Tem quem goste de sapato Tem quem goste de chinelo E se não fossem todos os gostos O que seria do amarelo? Por isso, no outro dia O Camel Leão levantou-se Bem cedinho Bom dia, sol Bom dia, flores Bom dia, todas as cores Levou o rosto Numa folha cheia de orvalho Mudou sua cor Para a cor de rosa Que ele achava A mais bonita de todas E saiu para o sol Contente da vida Logo que saiu Camel Leão encontrou O sapo Cururu Que é cantor de sucesso No rádio Jovem Floresta Bom dia, meu caro sapo Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo Camel Leão Mas que cor mais engraçada Antiga Tão desbotada Por que é que você não usa Uma cor mais avançada? O Camel Leão Sorriu e disse para o seu amigo Eu uso as cores que eu gosto E com isso faço bem Eu gosto dos bons conselhos Mas faço o que me convém Quem não agrada a si mesmo Não pode agradar ninguém É assim aconteceu o que acabei de contar Se gostaram, muito bem Se não gostaram, azar E então, Pops Esse foi o vídeo Esperado E tchau Beijos robrados A todos vocês Amo vocês Tchau 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 Tchau